E aí seus malacabados, vou fazer um vídeo especial aqui pra vocês Subindo a ladeira com a bateria não 100% Vamos ver se ela vai? Será que ela vai pedir arrego? Vou botar no modo 2 E aí a gente vai subir a ladeira aqui Vamos lá? Vamos ver se ela sobe Na primeira vez que eu tirei essa moto, zero Eu subi a ladeira E ela bateu 45 km por hora Subindo a ladeira, eu fiquei impressionado Porque com a EV1 Sport Eu só subia 28 Então vamos ver se agora ela com a bateria aqui não tá cheia Ela tá aí com dois pontinhos mais ou menos Vamos ver se, um ou dois dependendo Quando eu tô no modo 3 ela bate um pontinho Vamos ver se ela aguenta subir aos mesmos 45 km por hora Vamos lá? Deixa eu tirar o parking É o modo de segurança dela Quando você fica um tempinho parado ela vai pro P Isso é muito bom E aí você tem um botãozinho P pra você tirar do modo estacionado Estacionário, né? E vamos lá, vamos subir a ladeira É uma ladeira íngreme e comprida, longa Então é uma ladeira sim, muito difícil, tá? Uma moto fraca Ela tem que puxar bastante Aí o cara tem que puxar bem o acelerador E moto elétrica sofre pra subir também Eu lembro que a minha primeira EV1 É a EV1, tá? A primeira Penava pra subir Subia acho que era 17, 15 por hora A EV1 Sport já subia a 28 Eu tô falando sem garupa, ok? Já a SH-E da Shinerai Subiu a 20 A 45, desculpa 45 km por hora Sem garupa E agora com a bateria não 100% Aí tá dois pauzinhos, tá vendo? Vocês tão vendo aqui Dois pauzinhos acelerados Eu vou deixar no modo 3 Vou subir agora no modo 3 Release Fire from Hell Vamos dar pau na Hayabusa E o carro atrapalhou Mas tudo bem, vamos nessa Vamos lá 49, 48 Piscando Bateria piscando, hein? 45 km por hora Vai, filho Eu vou dar pau na Hayabusa Pera aí, já, já Ó, piscando, ó 43 Essa é a pior parte 42 40 Pior parte é essa aqui, tá, galera? É, foi Poxa Show de bola Foi mesmo Mesmo com a bateria não 100% Ela subiu aí Na pior parte A 40 por hora E ela com bateria Full, né? Carregada 100% carregada Ela faz 45 Subindo a ladeira Então, legal Menos 5 km por hora Pelo menos aqui no painel Depois eu vou avaliar isso no GPS E vou mostrar pra vocês Mas, mais uma vez Essa moto aqui me surpreendeu Deixem aí seus comentários Quero saber o que vocês têm O que vocês acharam Farei outros testes Esse aqui é um teste rápido E, em breve Voltarei aí Teste na chuva Teste no paralelo epípedo Teste Subindo lá A ladeira da 8 Lá em Cajazeiras Um beijo pessoal de Cajazeiras Um beijo pra todo mundo aí Valeu, gente Deixem os comentários aí O que vocês acharam Valeu E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas, principalmente, um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro E se tornar um membro